No Vale do Mucurio, uma ação de combate ao crime de tráfico de drogas nas rodovias foi lançada na manhã dessa segunda-feira. Trata-se da Operação Narcominas. Fantônio Pesso e Vitor Cui acompanharam a iniciativa e contaram detalhes pra gente, né? É a pergunta de sempre, né, Fantônio? Onde é que vocês estão aí, hein? Nicolás, nós estamos na MGC 418, onde a Polícia Militar Rodoviária inicia as atividades da Operação Narcominas. Vamos conversar com a Sargento Nayane. Sargento, o que vai acontecer nessa semana especial? Nessa semana que nós celebramos o Dia Internacional de Combate ao Abuso e Tráfico Ilícito de Torpecentes, 1.200 policiais militares estarão sendo empregados ao longo dos 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas com apoio de outros órgãos em busca do combate ao crime de tráfico ilícito de drogas. Além dessa ação de combate ao tráfico, outras também serão desenvolvidas? Exatamente. Durante a operação, as nossas fiscalizações de trânsito ocorrerão normalmente, os demais ilícitos e infrações de trânsito detectados serão devidamente registrados, ressaltando que o nosso foco essa semana é o combate ao tráfico ilícito de drogas. Importante que os condutores, antes de sair de casa, se preparem, façam a verificação pra não ter problemas. Estou vendo aqui em sul filme no para-brisa, carga mal acondicionada. Exatamente. Aproveitamos a oportunidade pra orientar os condutores, pra estarem atentos às condições do seu veículo, devido registro e licenciamento, a estarem atentos às recomendações contidas no Código de Trânsito Brasileiro, pra evitar desabores em seus deslocamentos. A gente tá lembrando também as pessoas, quando fala tráfico de drogas, pensa que é maconha, cocaína, crack, mas até mesmo o álcool, a alcoolemia, o bebê antes de dirigir. Exatamente. Nas nossas fiscalizações serão utilizados o etilômetro, o conhecido bafômetro, porque nós sabemos que o álcool é uma das drogas mais comuns com as quais nós lidamos no nosso dia a dia. E é causadora de vários sinistros e incidentes ao longo das nossas rodovias, o que também será combatido na nossa operação. Agradecer a Sargento Aene pelas informações. Bom, Nicomédias, então está aí o alerta, o anúncio da Operação Narco Minas, começa na segunda, vai até o final da semana, e que as pessoas se preparem, mas principalmente não é só porque tem a fiscalização não, Nicomédias. O condutor, antes de sair de casa, ele tem que se concentrar no que ele vai fazer, fazer a verificação do veículo, pra depois não ter o sabor de ter a notificação. A polícia, o Estado, as autoridades estão em busca de prevenção. Fantoni Peço para o Balanço Geral com as imagens de Victor Cui. A dupla dinâmica, a direcção e o Mucuí.